Bom dia galera, o negócio é o seguinte ó, chegou uma caixinha aqui do Leozão. É chocolate? É chocolate? Sei não tá, Vila Velha, Espírito Santo. É chocolate. Leonardo Perovano, Leozão. O Leozão é cheio de germar hein, vamos ver. Vamos deponesar um aqui. Não sei lá, isso aqui não foi feito. Isso. Vamos ver o que o Leozão mandou hein. Vamos lá. Leonardo Perovano, Leozão dos Opalão, da Mil Milhas. O cara é o cara. Vamos ver, mandou shampoo da Dani Galisteu. Olha lá ó, é perfume. Perfumes da Dani Galisteu. Da marca do Tio Silvio. É, Tio Silvio. Vamos ver. Ó, 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 Davão. Jecti. Jecti, sei lá. Uma Jectis. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz, esse tá embalando melhor que o Eric. Ah, esse aqui é embalador profissional rapaz. Eita. Rapaz. Eita. Rapaz. Leozão, o que que se armou, Leozão? É chocolate. Rapaz. Olha aí. Hum, olha o cheiro rapaz. Menino. Menino. Vamos ver. O que que o Leozão armou? Olha aqui. Olha, chocolate mesmo. Olha aqui. Moço pro céu. Cheira de chocolate. O que que o Leozão armou aqui rapaz? Eu sei que tá fofinho. Barra de talento. Ah, vou deixar aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Olha aqui. Ô, Leozão. Você... Leozão terrível rapaz. Olha aí. Eu nem sou chocólatra, né? O negócio tá fechado e vai ser o que é. Eu tô enchendo o saco dele. Pera aí. Vou pôr de lado aqui, ó. Tô enchendo o saco do Leozão, Leozão. É terrível rapaz. Inédito. Olha aqui, moço. Rapaz. Gente, brincou, brincou. Falando que achava que era chocolate. Tá aí. Olha aqui. Pera aí. Deixa eu pôr aqui de lado aqui. Deixa eu pôr aqui de lado aqui. Olha lá. Olha lá. Tô pagando de graça pra garoto rapaz. Garoto, ó. Sacolinha da garoto. Tudo certinho. Ah, Tatá falou que quer a sacolinha. Aí, ó. Gente. Pera aí. Dá uma pausinha pra mim abrir aqui, Tatá. Ó. Fiquei sem jeito, cara. Leozão. Muito obrigado mesmo. Olha aqui o que o Leozão mandou. A gente desembalou tudo, ó. Tem chocolate meio amargo, que a Kika adora. Chocolate de biscoito. Chocolate caju e passa. De caju. Crocante, que é o que eu adoro. Pera aí. Põe aqui, Tatá. Põe aqui, Tatá. Tá. E é o leite. Mandou uma caixinha de batom. Da Kika, tá? Ó. Mandou. Talento meio amargo. Cereais e passas. Castanha do Pará e coco. Amêndoas e passas. Castanha do Pará. E avelãs. Epa. Não dá nada. Avelãs ainda mandou uma caixinha de bombom. Né? Ô, meu irmão. Sinceramente, você me deixou sem graça. Eu fico muito agradecido. Espero poder retribuir essa gentileza que você tá fazendo aqui pra gente. A gente fala brincando, enchendo o saco. E você mandou mesmo, rapaz. Porque eu sei que a fábrica é aí, né? Então, a gente... Tipo assim, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, o Espírito Santo é muito lembrado por duas coisas. Uma eu esqueci, que é uma cidade histórica, mas eu esqueci o nome dela, cara. Eu não sei se é a Velho Barreiro, eu não sei o que que é, né? E a fábrica da Garoto. É muito disseminada. Então, tipo assim, você pega os trequinhos e... Tatá tá mó risada, cara. O meu tava falando aí, ó. Gosta um pouco. É. Ah, Tatá nem gosta. O Espírito Santo, aqui no estado de São Paulo, como eu tava falando, é que a gente parou a filmagem porque... Tocou o celular. O duro da câmera ser o celular é isso, né? Mas então é o seguinte. É... Muito famoso pela fábrica da Garoto. E Vila Velha, onde você mora também. Né? A cidade histórica e tal é coisa. Mas, é... Eu tô até sem palavras. Você conseguiu me deixar bobão. Você conseguiu me deixar sem palavras, né? Também, olha aqui, rapaz. A Tatá tá dando risada sozinha. Eu tô boba. A Tatá tá dando risada sozinha. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Você tem um irmão aqui, não é que você precisar. Você sabe que tô à tua disposição aqui. Muito obrigado, muito agradecido. Entendeu? Eu fico super feliz. Isso aqui é uma forma de carinho que você teve aqui com a gente que, pelo amor de Deus, cara. É... A gente, tipo assim, tá acostumado a receber carinho do pessoal todo do canal, né? Que o Isaías mandou camerazinha pra gente. O pessoal comenta, faz, acontece. Eu fico muito grato, tá? Mas assim, a gente é inusitado. E o Mirtu Louco se ferrou hoje. É, o Mirtu Louco se ferrou. Ficou dormindo. Ficou dormindo. Hoje aquele vagabundo não foi pra escola, porque não tinha aula hoje pra ele. Tinha uns negócios interescolar, jogo de bola, essas coisas. E o Mirtu Louco é uma perna de pau, certo? Ele não serve pra jogar bola, essas coisas. Ele é músico. Então, ele troca com as professoras. Ele fala assim, ó. Com as professoras, com a diretora. Ele fala, quando tiver esse negócio de bola, eu posso ficar dormindo em casa? Se eu ficar dormindo em casa, eu venho tocar violão pra vocês precisarem. Beleza. Então, o cara é sem vergonha. Então, ele combina. Ele é vagabundo. Então, quando você tocar um violão, né? Boemia. Ele vai lá, as professoras, o maior xodó nele. Aí, quando tem essas interclasses, que tem que ir, ficar lá sentado na arquibancada, vendo os outros jogar, ele nem vai pra escola. É vagabundão. Bom, mas é isso aí. Muito obrigado. Valeu demais, meu irmão. E eu fico muito agradecido. Se uma hora eu puder te retribuir também, tô aqui as ordens. Valeu. Obrigado.